Beleza, a gente está de volta e já volta com o gosto para mostrar. A gente vai ter um VT do 3x3 eletrizante entre Cruzeiro e Fluminense no Maracanã. Vamos lá. É um jogo bacana de falar. Não se esperava, eu confesso que eu não esperava tanto do Cruzeiro num jogo contra o Fluminense completo. O Conca e o Cícero são dois caras que estão jogando muito no Fluminense. E você pega, por exemplo... Como jogaram no domingo. Como jogaram no domingo. Piadas. E o Fred está... A impressão que dá é que o Fred Cone da Copa do Mundo está resolvendo voltar a se empenhar. Jogar a bola no Fluminense. Foi o jogo da rodada. E o engraçado é que o que se esperava era isso. A impressão que me dá é que os times que jogam contra o Cruzeiro, quando resolvem se abrir, dão um jogão. Ainda assim dá jogo. Cruzeiro vence, geralmente vence. Às vezes sai uma goleada, como foi, por exemplo, contra o Figueirense, como foi contra o Santos. Mas dá jogo. A sensação é essa. Dá jogo? Bons jogos. E a gente vai ver agora como foi. Olha na tela. 3x3, Cruzeiro e Fluminense. 3x3, Cruzeiro e Fluminense. Se aproveitou um descuido da defesa cruzeirense depois da cobrança do escanteio. E Wagner empatou o jogo dois minutos depois. O Fluminense cresceu e Cícero virou o placar. Fluminense 2x1. No final da primeira etapa, de novo, Júlio Batista fez o segundo do Cruzeiro e deixou tudo igual. O time Celeste voltou a marcar aos 14 minutos da etapa final. Depois da confusão na área, Marcelo Moreno fez 3x2. Quando o jogo parecia ganho, Kennedy, que entrou no segundo tempo, empatou com um chute de fora da área aos 43 minutos. E ficou nisso. Fluminense 3, Cruzeiro, líder com 43 pontos, também 3. Foi um jogaço, a gente pôde ver, sem dúvidas, no Maracanã. Um estádio de Copa do Mundo recebendo um jogo de bom nível. E a gente pode abordar isso de que forma? O Cruzeiro que perdeu dois pontos, estando na frente do placar, a poucos minutos do fim. Ou o Fluminense que buscou um empate, que o salvou de uma derrota, que complicaria a sua briga com o G4? Eu acho que o Cruzeirense deve estar, em algum momento, deve ter lamentado, é claro, né, Nauro? Puxa vida, chegaria aos 45 pontos, ficaria 9 do São Paulo e ainda mais encaminhado uma possibilidade de título. Mas eu não vejo de forma negativa, não. Não acho que o Cruzeirense deve lamentar. Como eu disse no início do programa, né, o empate contra o Fluminense, nas circunstâncias que foram, sem três jogadores no meio de campo, né, principalmente, na minha opinião, nesse jogo, o Lucas Silva. Como fez falta o Lucas Silva nesse jogo? Para você, inclusive, parar, como eu disse, esses dois jogadores no meio. O Cícero e o Conca estão jogando bola demais. Mas o Wagner, que oscilava tanto no Cruzeiro, também, parece que deu encaixada nesse time. Teve até um lance polêmico envolvendo o Wagner, mas... É assunto para daqui a pouco, tem muita coisa para falar sobre isso. Então, já que a gente vai falar sobre isso, vou deixar para depois, porque... Mas a situação do Cruzeiro é tão confortável que eu nem falo que ele perdeu dois pontos. Porque os adversários diretos do Cruzeiro, os concorrentes diretos, não conseguem vencer os seus jogos, não conseguem aproximar do Cruzeiro, principalmente o Inter. Então, o Cruzeiro empatou um jogo que estava praticamente a vitória nas mãos, mas, mesmo assim, conseguiu ficar confortável na liderança. Eu acho que dificilmente ele perde essa distância das outras equipes. A não ser que o Cruzeiro tenha aí vários problemas e que aconteça uma tragédia para que as equipes encostem no Cruzeiro. É a questão dos desfocos do Cruzeiro. O meio de campo titular do Cruzeiro não jogou. Lucas Silva, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Mas o Cruzeiro tem um plantel que quem entra consegue sobrepor quem estava de fora. Então, o Cruzeiro conseguiu, ainda assim, fazer um grande jogo. O Fluminense seria um concorrente direto. Se vencesse, o Cruzeiro estaria ainda na briga pelo título. Acho que o Fluminense já distancia um pouquinho também dessa briga direta. Vai ficar aí entre Cruzeiro e São Paulo e Internacional. Eu acho que será os três que vão brigar. E o Inter, nessa irregularidade, vence um jogo, perde em casa, um jogo considerado três pontos garantidos. Então, essa irregularidade é que vem determinando essa distância do Cruzeiro aí também nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Eu tiraria o Fluminense dessa lista de... É difícil falar em briga de título, né? Quando você fala lá em cima, quem que está brigando com o Cruzeiro? Ora é o Inter, ora é o São Paulo, o Corinthians... Com a situação espelhada que havia no ano anterior. Tinha o Atlético Paranaense, venceu uma rodada, assumiu a vista de liderança, o Botafogo depois. É, no final foi o Grêmio que foi vice-campeão, né? É, eu acredito que agora não. São Paulo está chegando com o time encorpado, tem o Quarteto Mágico, né? Ali na frente, Allan Kardec, Ganso, o Kaká e o Pato, né? Quer dizer, estão... Tem o Luiz Fabiano que retorna. O Luiz Fabiano vai voltar para ser reserva. Agora, se for, né? Agora, é impressionante também, né? Você pegar o time do Cruzeiro e aí você tem o Newton substituindo o Lucas Silva. O Marloni, ninguém menos do que o Marloni, que tem um potencial enorme, né? O menino jogou muito no Vasco, foi disputado pelos clubes e hoje é um reserva absolutamente de luxo no Cruzeiro. Júlio Batista, que a torcida reclama, mas que fez uma boa partida, fez dois gols. O banco do Cruzeiro é aquilo que o do Atlético não é, que a gente fala, sem os 15 desfalques, é claro. Mas é o grande diferencial em relação aos outros times. Além de um jogo mais ofensivo que o Marcelo Oliveira proporciona ao Cruzeiro, e é engraçado, no segundo tempo nem parecia que o Cruzeiro estava jogando o Maracanã. Estava jogando o Mineirão ali com a torcida. Foi um bom número do torcedor do Cruzeiro e jogando para cima. E André, falando em segundo tempo, puxar aquele lance do Wagner, que ele reclamou demais, esbravejou para as câmeras de TV e reclamou de um pênalti que o Newton teria feito nele. O lance foi assentoso, a gente pôde ver no replay. E o Wagner deu declarações na imprensa mais tarde, dizendo que o Fluminense estaria sendo prejudicado pelo STJD, por juízes, por tudo isso. Isso é uma piada, né? Deve ser uma piada isso, ele falar que o Fluminense está sendo prejudicado. O Fluminense tem pouca força na CBF. Vai catar coquinho, né? Brincadeira. Independente de qualquer coisa, teve um lance antes do... Exatamente. Parece que o próprio Cícero já deveria ter sido expulso no primeiro tempo naquela voadora que ele deu na cabeça do Samúdio. Já deveria ter sido expulso. Acho que no lance do Cícero, a questão do árbitro interpretar só o cartão amarelo, o Cícero estava correndo à frente do Samúdio. O Samúdio acabou ganhando dele na corrida e ele não viu o Samúdio. Teoricamente, o árbitro interpretou dessa forma. Se fosse de frente, eu acho que teria... Houve o cartão amarelo, né? De toda forma, o que ele fez com o Ceará no lance que o Wagner reclamou foi pênalti absolutamente. Se a gente for pegar a parte, o lance envolvendo o Newton e o Wagner, era lance para cartão amarelo, no mínimo, para o Newton. Mas acontece que houve o lance antes. E aí o Wagner, é claro que tem muito o que reclamar o Fluminense, né, coitado? Muito prejudicado ao longo dos anos, né? Os anos 90 foi muito prejudicado pela CBF, né? É um time que realmente é um pobre coitado, né? Lamentável o que a danada da CBF faz com o Fluminense. STJD prejudica bastante o Fluminense. É uma injustiça danada, infelizmente, o futebol brasileiro é desse jeito. Exato. E falando em STJD, a gente está conferindo, vai conferir daqui a pouco a repetição dos gols. O Marcelo Moreno foi julgado na segunda-feira, na segunda-feira, não dá certo. Na segunda-feira e foi absolvido. Ontem, né? Foi ontem, naquele lance com o Bruno Vini. Há umas quatro rodadas atrás diante do Santos no Mineirão. Seria uma perda enorme para o Cruzeiro, que já tem desfocos a perder de vista. Não tanto quanto o Atlético, mas ainda tem desfocos importantes. E o Moreno foi posto à prova no júri e foi absolvido. Seria uma perda substancial para o ataque do Cruzeiro? Eu acho que o Cruzeiro tem substituto. O Marcelo Moreno hoje é um jogador que qualquer atacante hoje no Cruzeiro faria os gols do Marcelo Moreno. Até o Jô. Você acha mesmo? Contra numa fase tão ruim no Atlético, se ele estivesse no Cruzeiro, ele teria 10, 12 gols. O pessoal critica muito o Jô, mas o Jô, eu acho que entre Marcelo Moreno e Jô, o Jô ainda é melhor do que o Marcelo Moreno, na minha opinião. É um jogador que participa mais do jogo, briga mais. Tecnicamente, talvez ele possa até perder para o Marcelo Moreno, coisa que eu não acredito. Acho que o Marcelo Moreno e o Jô tecnicamente se igualam, mas eu acho que hoje jogar no Cruzeiro como atacante é muito tranquilo. A torcida do Cruzeiro pega muito no pé do Júlio Batista, mas entre ele e o Marcelo Moreno, acho que o Júlio Batista ainda tem mais qualidade técnica que o Marcelo Moreno. Tirando o Borges dessa briga. O Borges enfrenta muitas contusões, não consegue se firmar. Para mim, o Borges dos três é o melhor, mas entre o Júlio Batista e o Marcelo Moreno, eu ainda acho que o Júlio Batista ainda tem mais qualidade técnica do que o Marcelo Moreno. Eu te confesso que eu não esperava essa absolvição do Marcelo Moreno. Até pelo histórico de intervenções que o STJD costuma fazer e até pelo rigor com que o STJD agiu, por exemplo, no caso de racismo. Poxa, vai uma agressão, uma cotovelada, não sei o que mais. Vai dar uns três jogos aí pronto para falar. Quer dizer, aquela mão firme, aquela mão pesada do STJD no caso de racismo agora foi bastante branda, foi bastante leve com o Cruzeiro. Calçou uma luva de pelica ali, né? É, eu acho que é reflexo até talvez da boa fase do Cruzeiro, né? Pode ser também, muito embora o Paulo Guerreiro também tenha sido absolvido pelo STJD. Mas eu não acho que o Marcelo Moreno seja tão mal atacante como o Valger fala. São dez gols para um jogador que jogou bem no Shakhtar Donetsk, jogou bem no próprio Cruzeiro em 2008, mas foi muito mal no Flamengo, foi muito mal no Grêmio. O Shakhtar não foi titular. É aquela história, né, Valber? Num time que está indo bem, os maus talvez sobressaiam, mas nos times que vão mal, os bons também caem de nível. E aí a gente, vamos julgar o Marcelo Moreno pelo que ele não fez no Grêmio e no Flamengo? Nem ele, nem ninguém, né? Mas eu concordo, por exemplo, em dizer que o Marcelo Moreno talvez seja o resquício de futebol que vem sendo praticado no Brasil dentro do Cruzeiro. Se tem peças que são jogadores velozes, os laterais saem com velocidade, conseguem repor rapidamente, coisa que parece que os outros times não fazem. Tem um toque de bola rápido, o Dedé que sobe, quer dizer, tem uma versatilidade no time do Cruzeiro. O Marcelo Moreno não entra nisso. Aí eu concordo que é o cara que fica lá dentro da área quase que plantado, volta de vez em quando para brigar ali, mas faz quase que um pivô ali na frente da grande área. E essa questão desse homem, referência, né, que tanto se usa no futebol brasileiro hoje, futebol espanhol já não tem mais isso, futebol alemão que é, né? Essa referência, né? É, o exemplo de futebol hoje é a Alemanha. Ele eliminou os centroavantes altos e grossos em 2000, né? É, Mário Gomes, o Clos hoje é reserva, né, joga-se outros atletas. Então até alguns técnicos do Brasil já vêm tentando fazer isso. Eu já vi o Levi tentando fazer isso no Atlético. Tirar o jogo e colocar jogadores rápidos que não ficam ali fixos na área. Eu acho que é o momento. É, o Tardelli é um exemplo e é momento do futebol brasileiro começar a rever isso. Repensar isso. Depois dessa goleada histórica para a Alemanha, essa vergonha nacional, eu acho que já é momento de repensar isso. Essa questão do homem referência, aquele volante que só fica ali para marcar, que vários clubes brasileiros têm. Hoje o Cruzeiro tem o exemplo do Lucas Silva, que é um jogador que sai para o jogo, os volantes. Hoje todo futebol mundial não só marca, eles também jogam, chegam à frente. Então eu acho que está no momento do futebol brasileiro dar uma reciclada nessas questões que culturalmente já vem pegando o futebol brasileiro. E prejudicando. É, talvez seja o contraponto do Cruzeiro, né, a posição do Marcelo Moreno desse time. Mas ele faz esse diferencial, que aí é a tendência do futebol mundial que a gente fala, né. Ele volta. Coisa que ele inclusive não fazia na primeira passagem do Cruzeiro. Falando em contraponto, né, aquela parte da curiosidade, da estatística. Nesse fim de semana, com o empate, o Cruzeiro igualou a marca do Atlético de 2012. Que foi a melhor campanha de um turno de um time no campeonato de pontos corridos. Desde que a gente passou até 20 clubes. Ganha em gols marcados e perde em gols sofridos, né. Exatamente. São 43 pontos. Salto de gols, que o Cruzeiro é melhor. É quase como escapar do rebaixamento com um turno nessa campanha. E ainda perdeu a chance de bater o recorde do rival. Então, seria como dizer que o futebol de Minas está um patamar acima? Está um passo à frente dos demais colegas do estado? Eu acredito que sim. Eu acho que é um dos melhores momentos do futebol mineiro. Tanto pelo Cruzeiro, como o Atlético que veio aí de um título na Libertadores. O Cabo ganha na Recopa. Esse ano, o Atlético tem uma oportunidade de, quem sabe, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. E até, quem sabe, fazer a grande final mineira. Que nós sonhamos, né. Claro que o torcedor do Atlético e do Cruzeiro ficam na queda. Nossa, se der final e o que perder vai sofrer aí muito tempo. Mas eu acho que isso pode acontecer. O Atlético tem um caminho mais difícil aí na Copa do Brasil do que o Cruzeiro. Mas eu acho que isso pode acontecer. E eu acho que o futebol mineiro hoje, ele vive um grande momento. Claro que o Cruzeiro está à frente do Atlético, né. Faz uma campanha maravilhosa no Brasileiro. Mas o Atlético também não fica atrás aí. É só, pontuar mais uma coisa. A gente está falando dos problemas do Atlético. 15 contusões, não sei mais o que. Jogador de fora é um remendado, vai lá e ganha no Botafogo de 1 a 0. É um time que está brigando nas cabeças. A forma como às vezes a gente fala pelo excesso de contusões parece que o Atlético está lá embaixo. Gente, o Atlético está em sétimo colocado. O Atlético está brigando pelo G4. Está a três pontos do G4. Com essa dificuldade toda do Atlético, essa readaptação do Levy ao futebol brasileiro, a saída do Paulo Torre. O Atlético está... O ano de 2014 do Atlético está em crise. É de crise. E até em relação a 2013 e em relação à campanha do Cruzeiro, né. Um reflete no outro. Mas o Atlético está fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Ele está brigando para ir para a Libertadores pelo terceiro ano em seguida. Muito bem. A gente está chegando no final do nosso segundo tempo, da etapa complementar. A gente vai daqui a pouquinho para um rápido intervalo. E na volta tem seleção brasileira, tem tabela de classificação, os próximos jogos do Brasileirão e muito mais. Não sai daí não. Eu volto já já. O Extracampo volta junto. Tudo que essa nega promete. Olha aí. Tudo que essa nega promete. E aí E aí E aí E aí Obrigado.